Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar, então, mais um Rugby Talks. O tema de hoje, nós vamos falar sobre gestão de federações, confederações. Nós estamos com o CEO da CBRU, o Geluk, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, o Ítalo, e também com o presidente da Federação Fluminense de Rugby. O intuito da gente, do Rugby Talks, é claro, sempre mostrar para o mercado patrocinador que o rugby é um esporte organizado e ele tem produtos. E a gente resolveu trazer o pessoal do futebol americano, um esporte que é irmão do rugby, um esporte de bola ovalada, que é o que a gente conhece, o que a gente entende de bola é bola ovalada. Justamente para trocar ideias, para entender quais são as dificuldades e os acertos daquele lado, para a gente trazer tudo que deu certo, tudo que vai indo bem para a nossa realidade, a nossa comunidade. Então, Vitor, eu vou agora deixar com você. Você aí é o nosso mestre de cerimônias que vai tocar o evento. Eu te agradeço, boa sorte, agradeço a todos pela presença e um bom evento a todo mundo. Boa, fala, pizza, obrigado. Vamos começar então o nosso programa. Sejam todos bem-vindos à audiência que está presente aí no Rugby Talks, o pessoal que se inscreveu para participar do nosso debate. Um debate que é muito importante, um debate que a gente vai trazer duas realidades, três realidades distintas, o que é muito legal. A gente vai discutir federações, federações esportivas e gestão, trazendo três casos que são diferentes, mas que um contribui com o outro para a gente entender como são os processos e avançar nessas questões. Trouxemos dois esportes que são diferentes, sim, mas são irmãos. O futebol americano nasceu do rugby, os dois tiveram uma história que foi se separando com o tempo, mas que tem, sobretudo nos países que não, fora dos Estados Unidos, fora dos grandes países do rugby, são realidades muito próximas, na verdade, são dois esportes de contato que buscam o seu espaço, que buscam crescer, sobretudo nos últimos anos, crescendo muito nos últimos anos, buscam encontrar os seus espaços. Dois esportes que têm muito a contribuir um com o outro sempre, nesse intercâmbio que a gente quer promover, que é um intercâmbio muito positivo entre as duas modalidades. E também trouxemos duas realidades diferentes do nosso próprio rugby, seja do rugby nacional, uma realidade do rugby nacional, e uma realidade abaixo, que é a realidade dos Estados. Então, como pensar tanto com a Federação Nacional, com a Federação Brasileira, como uma Federação Estadual. Então, para isso, já vou apresentar nossos convidados de hoje. Teremos Ítalo Mingoni, ele que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Ítalo, seja muito bem-vindo, a gente fica muito feliz, o Portal do Rugby fica muito feliz, o Portal do Rugby House of Rugby, de recebermos um esporte irmão, e que certamente tem muita coisa para a gente discutir junto, fazer junto, pensar juntos, né? Isso aí, muito obrigado, Vitor, pelas palavras, agradeço demais também pelo espaço cedido. Acredito que, de fato, a gente tem muito a colaborar, a trocar informações no futebol americano, ele utiliza muito aqui no Brasil o rugby, o case de sucesso esportivo, que foi o rugby dos nossos, nos últimos anos, né? Então, a gente fazia bastante disso e a intenção é sempre colaborar. Então, eu agradeço bastante o espaço aí e muito obrigado, mais uma vez, a Casa do Rugby, que é o Portal do Rugby, que é o Portal do Rugby, que o serviço passa aí para a sua vez. O Ítalo, que está na presidência da Confederação Brasileira de Futebol Americano desde 2019, né? Abril de 2019, a entidade que foi fundada em 2013, é uma entidade jovem, assim como é a Confederação Brasileira, no formato confederação, né? Então, já apresento o nosso próximo convidado, um convidado muito especial, que já conversou com a gente em outras oportunidades nos caras do Portal do Rugby, no mesmo oval e retorna agora para o Rugby Talks. Jean-Luc Jadou, ele que é CEO da Confederação Brasileira de Rugby, CEO desde 2019, Confederação Brasileira, fundada em 2010, mas, na verdade, herdeira da nossa antiga Associação Brasileira de Rugby, da União de Rugby do Brasil, foi fundada lá em 63. Seja muito bem-vindo, Jean-Luc. Jean-Luc, o som está fechado. Muito obrigado, Victor. É um prazer estar aqui com vocês. Dividir o espaço com o Inter e o futebol americano é diferente. Reencontrar o Edgar, que é o colega do Rio de Janeiro, é uma delícia. E vamos trocar umas bolas. Agradeço a Russell Brasileira e ao Portal do Rugby por essa iniciativa. Jean-Luc, que foi jogadora da Sessão Brasileira de Rugby, que foi a Ralf dos Bons, né, Jean-Luc? É, é pouca, senhor. Tá certo. E conosco também, Edgar Freitas, ele que é presidente da Federação Fluminense de Rugby. Trouxemos um Estado para fazer parte dessa discussão, trouxemos a Federação Fluminense, que vem se organizando muito bem nos últimos anos. Edgar, na presença desde 2017. Uma entidade, uma das primeiras, das primeiras entidades fundadas como Federação Estadual no Brasil. Em 2005, né, é uma das pioneiras como Federações Estaduais de Rugby no país. Seja muito bem-vindo, Edgar. Valeu, Victor. Obrigado. Obrigado ao Portal, ao House of Rugby. E é muito bom participar aí dessa mesa. Agradeço imensamente pelo convite. O espaço, muito mais a Federação do Rio, ao Estado do Rio, do que a minha pessoa. E é muito bom partilhar aí com o futebol americano, com o Ítalo e com o revê aí o Jean-Luc, que a gente vem se falando já desde o ano passado. É muito bom a gente estar nesse bate-papo aqui e o que a gente puder contribuir sob o ponto de vista de uma federação, que é uma entidade menor, mas que trabalha no dia a dia, trabalha bem próximo às pessoas diretamente, à realidade de cada clube, cada time, cada grupo de pessoas que querem se juntar para ser um clube. Então, agradeço mesmo. Acho que vai ser bem produtiva essa conversa. E é isso aí. Vamos lá. O pessoal que está assistindo pode mandar perguntas no nosso chat. A gente vai filtrando, trazendo para dentro do debate, né, sempre. De acordo com o eixo temático que a gente está falando, e a gente vai puxando o que o pessoal for comentando também, e para todo mundo poder participar deste debate. Vamos começar a nossa discussão, então, com um tema que é certamente o central para todo mundo. Eu sei que é o tema que mais, certamente é o tema que o Jean-Luc mais pensa diariamente, é o tema que o Ítalo mais pensa diariamente, que o Edgar mais pensa diariamente, que é a questão de como captar recursos para gerir o esporte no país ou no seu estado. E o esporte, em geral, no Brasil, ele tem várias possibilidades de captação de recursos. Então, a gente sempre tem que pensar, né, captação de patrocínio, patrocínio privado, apoio público, investimentos de organizações internacionais, né, o Rugby tem o World Rugby, junto dele o Comitê Olímpico também, né, então entidades internacionais. Vou também falar um pouquinho com o Ítalo com relação às entidades do universo do futebol americano, né. Mas, enfim, existe aí um ecossistema de possibilidades de rede de patrocínio, né, muitas frentes que ajudam o esporte, né, iniciativa privada, poder público e organizações internacionais. Então, começando com o Ítalo, como é que é para vocês esse universo de conseguir financiar a Confederação Brasileira de Futebol americano? Eu sei que agora teve também uma parceria com a Canadian Football League, né, a CFL. Então, conta para a gente como é que é, quais são as frentes que vocês conseguem trabalhar e, lógico, né, sempre pensando também como que a instituição lida com a questão da governança, né, como que ela se apresenta para esses possíveis parceiros, parceiros privados, parceiros públicos. Ítalo. Perfeito, Ítalo, obrigado por levantar os aspectos. O futebol americano, como bem mencionado, bem colocado por você, a gente busca a forma de captação em duas vertentes principais, as duas veias que a gente busca captação. A primeira é a veia pública, né, através de confecção de projetos, de leis de incentivo, para participar da lei de incentivo no esporte. Então, desenvolve projeto, desenvolve projeto para alto rendimento, desenvolve projeto para voltar para o desporto educacional. Então, a gente está ainda num processo que é um bilionário, mas tem como a via pública essa chance de receber algum investimento. E também tem a via privada. Então, na via privada, o nosso intuito é sempre tentar utilizar o nosso produto, ou seja, o que a gente tem a apresentar para a comunidade que consome o futebol americano no Brasil. Então, ter jogos mais atrativos, não somente em questão de ter o jogo, o jogo ser uma atração, o jogo ser a atração, desculpa, mas o jogo ser uma atração dentro das possibilidades. Então, criar uma concepção de match day, trazer essa concepção que já é amplamente aderida nos esportes americanos, e tentar implementar essa cultura aí, obviamente. Observando os aspectos culturais imerentes do Brasil, a gente conseguir tentar implementar algo nesse sentido para o futebol americano. Então, vamos decidir melhorar o produto, tornar o nosso jogo mais rápido, isso está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento atlético, do atleta que está performando, dos árbitros, o jogo ser cada vez mais rápido, a comunicação ser rápida, o futebol americano tem muitas faltas, da estrutura, a infraestrutura que é apresentada para o espectador que está dentro do campo, e para o telespectador, ou seja, criar situações cada vez mais imersivas, que o atleta possa se relacionar mais com o equipe, com o atleta, graças a identificação de ídolos, ou seja, a gente tem que buscar melhorar o nosso produto para que ele seja atrativo o suficiente e atraia os investimentos para a modalidade. Ou seja, esse é o primeiro passo, criar, desenvolver melhor o nosso produto. E, posteriormente, a gente tende a criar uma relação, criar uma relação de confiança com esses possíveis investidores. Então, a confederação tem buscado, na gestão que eu estive presente até o momento, adotar práticas de compliance, ou seja, estar em conformidade com as leis esportivas e as leis que regram o esporte do país, assim como as demais leis que são inerentes ao esporte e associações civis. E também ter uma questão de transparência sobre todos os atos que a gente faz dentro da nossa administração. Isso aí vai estabelecer uma relação de confiança para com o mercado e para com os investidores. Isso aí atrai os investimentos. Então, a estratégia que a Confederação Brasileira de Futebol Mundo tem adotado é basicamente essa. buscar as vias públicas através do mecanismo que a gente tem disponível para isso hoje, que é um incentivo ao esporte, no meu caso, e buscar as vias privadas com a otimização do nosso produto e adotar práticas de compliance, transparência e governança para que a gente tenha uma relação de confiança para com o mercado e os investidores. Só para a gente entender duas questões que muitas vezes a gente trouxe perguntas, até para entender a questão do futebol americano. Sobre lei de incentivo, se o fato do esporte não ser olímpico gera alguma dificuldade a mais. E a outra questão é com relação às federações internacionais. Se existe um apoio das ligas, a gente falou dessa parceria com a CFL, se existe um apoio que vem de fora, ou de uma federação internacional, enfim, como é que funciona isso para o futebol americano especificamente? Perfeitamente. Com relação à lei de incentivo, como a gente apresenta projetos, não tem uma distinção em questões de ser olímpicos ou não. O esporte olímpico, ele já tem uma lei que trabalha especificamente com ele, que é a lei da Lula Viva, que o futebol americano ainda não é marcado por ela. Existe um projeto, inclusive, da Federação Internacional para que, em algum momento, a gente consiga fazer jogos de flag futebol, que é uma modalidade do futebol americano, ser implementado como jogo olímpico, porque ele é presente nos cinco continentes, é praticado por homens e gêmeos e tudo mais, e tem uma delegação mais reduzida do que o futebol americano, que a gente tem que ter somente atletas, sem contato técnico, inclusive, do staff. Então, para a relação de lei, de incentivo ao esporte, não tem extinção. A apresentação do projeto é como se fosse qualquer outro projeto, qualquer outra modalidade. Com relação a entidades internacionais, a Confederação Brasileira é filiada à Federação Internacional de Futebol americano, que se chama IFAF. Entretanto, a IFAF está num processo também embrionário de gerenciamento. Ela também é uma entidade muito nova e tem criado, atraindo as confederações para compor ela, para ser composta e ter um funcionamento administrativo e uma autoria financeira para poder trabalhar e captar recursos para o desporto do desenvolvimento da modalidade. mas a Federação Internacional não faz nenhum tipo de aporte para as confederações. Na verdade, a gente suporta ela através da taxa de filiação, transferência, atletas internacionais e outras taxas administrativas e atletas às movimentações da Federação Internacional. O que a Confederação Brasileira e o Futebol americano tem buscado em parcerias com outras entidades internacionais de futebol americano é estabelecer parcerias em prol do desenvolvimento do esporte aqui no Brasil. Então, ou seja, a CFL, que já é uma liga consolidada, a liga profissional do Canadá, a Canaver Futebol Liga, ela já é uma liga consolidada e faz parte da estratégia dela a internacionalização da sua marca. Então, o que a Confederação Brasileira fez é estabelecer um contato com a CFL e a CFL começou a entender que o futebol americano tem crescido bastante no Brasil, começou a entender que a Confederação tem adotado práticas que são práticas, boas práticas, dentro do esporte, e então fazia sentido a Canaver Futebol Liga investir no Brasil. Como ela vai fazer esse investimento? Ela basicamente vai possibilitar possibilitar que atletas de futebol americano no Brasil se tornem profissionais através do seu nível e ela vai capacitar os stakeholders envolvidos com o futebol americano no Brasil. Árbitros, técnicos, gestores e atletas possibilitando intercâmbios e vindo aqui localmente para poder ministrar clínicas, masterminds, cursos ou qualquer coisa nesse sentido para desenvolver o pessoal que está envolvido com o futebol americano no Brasil. Legal. E as pessoas que tiver curiosidade, o Ito falou muito na questão da governança, o site da Confederação Brasileira, cbfabrasil.com.br, tem lá a página com a documentação, os demonstrativos financeiros e tudo mais. E aí eu já passo a bola para o Jean-Luc, porque afinal de contas a Confederação Brasileira de Rugby também se preocupa muito com essa questão de deixar público a sua governança. O site da Confederação Brasileira de Rugby tem o portal governança que também tem todas as atas, balanços financeiros, enfim. Jean-Luc, passando então para a realidade do rugby, como é que tem funcionado para você esse desafio de conseguir extrair o máximo possível, o melhor possível dessas frentes que você tem de captação de recursos? A frente de iniciativa privada, de parcerias com patrocinadores privados, ou diretamente com eles, ou via lei de incentivo, apoio público, isso aí sobretudo pensando também nas confederações internacionais, como o Olimpico, o World Rugby, enfim, como é que tem funcionado para a confederação nesse momento, sobretudo nesse momento agora, pensando também na questão do impacto que está acontecendo agora de coronavírus, enfim, então pensando um pouquinho como é que são esses desafios de captar recursos para a CBRU. A divisão da origem dos recursos é parecida, então, são várias leis de incentivo, são denúncias fiscais de vários governos, e o projeto nos permite tirar dinheiro de impostos, e isso nos liga ao privado. Ter um projeto público ainda não garante os recursos, temos que buscá-los em parceiros privados. Dentro dos projetos de lei de incentivo, usamos os federais, que são tirados do imposto sobre lucro das grandes empresas, então, este sim nos preocupa para o ano que vem, porque como as empresas terão menos lucro em 2020, provavelmente teremos menos recursos em 2021. Depois, temos a lei de incentivo estadual, e a CMS, tanto São Paulo, que a gente ruja para desenvolvimento, e temos um projeto com o Rio de Janeiro para a execução do BITSRAP. depois, isso representa 50% das receitas da confederação, desculpa, com o COMP. Depois, temos o Comitê Olímpico Brasileiro, então, o ROID 7 é o ROID 7, e o ROID 7, nessa categoria, temos o nosso melhor produto, se assim por assim dizer, que é a seleção de 7 feminino, que é a 12ª melhor equipe do mundo atualmente. Então, graças a elas, temos uma boa verba do COMP, que abastece essencialmente elas, e também uma equipe de 7 masculina, mas que não tem ainda um desempenho tão bom quanto as nossas meninas. Então, isso aí, lei de incentivo mais o COMP, são 50% da resídua. Depois, entra o World Rugby, com duas linhas básicas, que seriam justamente as linhas do nosso propósito. Autorrendimento, que é formar jogadores de elite, capazes de competirem com outros países. E depois, a verba de desenvolvimento, que é para tornar o rugby no Brasil sustentável. Então, seria aí sim, formar árbitros, formar treinadores, incentivar crianças desde a escola, e aí, nessa parte, nós fornecemos todo o honra, na medida do possível recurso, mas isso tem sido um pouco intermitente, e essa função é delegada para as federações. Então, motivar crianças, trazê-las para o rugby, trazê-las para os clubes, e, essencialmente, formar campeonatos para que eles tenham muitos e muitos jogos, porque ter jogador, treinador e árbitros, sem ter uma alta incidência de jogos, não forma e desestimula os jogos. Depois, dentro dos clubes, temos uma carência muito grande no segmento juvenil, que é o momento onde os clubes e a federação começam a se conectar para o abastecimento de jogadores. Nós começamos a disputar competições internacionais a partir de M18, M18 anos. Então, alto rendimento e desenvolvimento são os dois produtos, são os nossos dois propósitos. Para o ano que vem, a UASRIB está abrindo a possibilidade de ajudar as confederações no mundo que sofrem demais com a COVID. Para 2020, temos o nosso aperto, sim, e para 2021, temos um frio na barreira por conta da redução que teremos na livre incentivo federal. Depois, quando a gente conseguir ter acesso a todos esses recursos, a governança foi a estratégia escolhida pela CBRU 10 anos atrás, e governança, tanto para nós quanto para as grandes companhias, serve, sim, para conseguir recursos a juros baratos para as empresas e para nós conseguir recursos em ponto. sem a governança, os recursos vêm de amigos, de alguns poderosos que eventualmente façam parte da gestão da equipe, mas é sempre a sensação de passar o chapéu, porque a gestão não é transparente e não tem mecanismos de governança que possam monitorar, frear e orientar a gestão do dia a dia da confederação. depois, falando em captação, todo mundo pode ter seus números na internet, pode ter o seu conselho, o conselho fiscal, todos os mecanismos de representação dos atletas, no nosso caso das federações e dos clubes, e o tempo. Será que isso é suficiente para começar a captar? E também é um longo aprendizado. Quando a gente vai falar com o governo e o colpo são leis de sentido, são regras, o estatuto tem que estar redigido de uma certa maneira, algumas frases são importantes, alguns mecanismos e seguranças mínimos têm que constar, e depois tem o tempo. E a nossa experiência mostra que para conseguir uma grande marca no jogo demora de um a dois anos. Então, essa, para quem se tiver clubes nos escutando, teimam, sejam persistentes, é, no meu caso eu fiz essa via sacra para o clube da qual eu venho para o pastorão, demorou dois anos, mas sim, no segundo ano conseguimos duas grandes marcas e demorou quanto? Dois anos, mas trouxemos meio milhão de reais para dentro das finanças do clube. Depois, como é que a CDRU se apresenta? Então, primeiro, como confederação, a estratégia da governança, fomos sim os primeiros a jogá-los à mesa, então somos conhecidos no mundo das marcas pela nossa governança. Depois, como jogo, aí vai se diferenciar, então, futebol americano tem os seus diferenciais, e os nossos são, primeiro, somos um jogo de equipe, um jogo, porque 115 não se chega ao ponto do All Try, que seria o nosso gol, é um jogo inclusivo, então, para as crianças, abrimos, todos são bem-vindos, então, os altos e magros são bons jogadores, os gordinhos, que normalmente são preteridos em muitos esportes, são muito bem-vindos, e normalmente, vamos falar destes mais fortinhos, dentro do protocolo de identificação de talentos, temos uma regra que mostra que, quanto mais pesada for a ossatura do garoto, mais a gente poderá construir músculos do futuro, então, sim, os gordinhos de 12, 13 anos poderão ser gigantes no rio e no futuro. E, por fim, o jogo é um jogo de apoio, não é possível fazer try sozinho no rugby, e a própria regra chama os colegas, então, nós só podemos passar a bola para trás, ou seja, no momento que a gente fura uma linha, tem que olhar para trás, para a esquerda ou para a direita, para ver se tem um colega seguindo e apoiando, e, se possível, esperar. para aqueles que não tem a bola, tudo no jogo é apoio, apoio ao colegas. Por fim, sim, temos os nossos cinco valores, que nos diferenciam de muitos esportes, e nós praticamos a ferro e fogo. O meu preferido é o respeito, porque, depois de Deus em campo, tem o árbitro, somente dois jogadores em campo são autorizados a falar com o árbitro, pedindo licença, são os dois capitães. Nenhum jogador pode falar com o árbitro, se isso ocorrer é amarelo e se for agressivo é vermelho na hora. Por fim, os jogadores respeitam o seu capitão, raramente as diferenças são tiradas do campo, e respeitamos o adversário muito, porque, sem o qual, não teríamos o prazer de jogar. Depois, a disciplina, a solidariedade, a integridade, e, por fim, a paixão, que, na gestão, às vezes, nos faz cometer alguns erros. A tendência é fazer tudo pelo jogo, e, infelizmente, tem que ter um freio, tem que ser tudo pelo jogo, dentro das limitações financeiras. Oi, Jean-Luc, eu já vou trazer três perguntas que o pessoal já colocou antes de passar a bola para o Edgar, que eu acho que já tem a ver direto com as falas de você e do Ítalo, então já vou trazer para a mesa. O Marcelo Estradi Silva perguntou, fez uma pergunta maior, na verdade, mas dando uma resumida num ponto específico da pergunta dele, é com relação a como buscar novos parceiros que não necessariamente sejam além dos patrocinadores, enfim. Acho que ele quer dizer, ele pergunta em relação a ligas, então, na verdade, eu estendo um pouquinho a pergunta para possibilidades do rugby de parceiras internacionais. E, no caso, para o Ítalo, o Alexandre Lima, o Lamparino, que perguntou sobre se a NFL tem algum apoio, o Ítalo foi especificamente da CFL, então ele perguntou da NFL, e o Mário Zerbeto do Estão ainda fez uma pergunta que acho que o Ítalo acabou falando, algo mais ou menos ao redor de quanto seria o orçamento anual da Confederação Brasileira de Futebol americano, aí também, então eu estendo para o Jean-Luc passar por alto aí para a gente também os valores da CBRU. Jean-Luc, primeiro, pode começar com você, então. Bom, respondendo o primeiro número, o nosso orçamento anual este ano é de 14 milhões de reais. Sobre a possibilidade de parcerias internacionais for a World Driving, essa porta se abriu recentemente com o início frustrado da Liga Sul-Americana, da Superliga americana de Europa. Então, nesta liga são, por enquanto, um time profissional para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai e para o Chile, e depois para a Colômbia. Essas equipes locais podem ter jogadores internacionais, a nossa, por exemplo, do Brasil, até 10 jogadores das Américas, inclusive a América do Norte, e até 6 jogadores fora do continente. Além de ter um número mínimo de 5, N21, sendo ex-juvenis. Então, como aqui é uma competição entre países, sim, pode ter oportunidade de direitos de transmissão de imagem, e, eventualmente, ainda não achamos, investidores que possam serem donos desta equipe brasileira, ou argentina, ou uruguaia, no caso do Chile, já tem investidor. Então, por enquanto, são essas duas possibilidades de termos parcerias fora do Brasil. E, acrescentando, teve no passado a parceria com os Cruzeiros Nova Zelândia, que ainda tem, na verdade, a possibilidade da Bolsa para tentar jovens ir para Nova Zelândia, só para a gente saber como é que está essa situação dessa questão especificamente. Bom, quando eu entendi a pergunta como parceria, é com os interessados em colocar recursos. Ah, sim. Para mandar, sim, a nossa parceria enviando jogadores para Nova Zelândia continua, temos um plano de enviar eles na Argentina este ano, porque podemos enviar mais jogadores e é mais perto, consequentemente, mais econômico. Você citou o Crusaders, isso era uma parceria, não, era uma relação comercial, eles foram os primeiros a nos trazer não ao estrangeiro para o nosso jogo. Hoje, nós temos nesta linha ainda um treinador estrangeiro, que é o Rubem, que treina a equipe olímpica feminina. Ítalo, então, NFL e orçamento? Vamos lá, vou fazer a mesma linha de orçamento do Gianluca. Vou falar primeiro do orçamento, é uma realidade completamente distinta da realidade do Ramblin, falando em números, o orçamento da Confederação Brasileira de Futebol Americano hoje, ele vem sumariamente através da taxa de confederação dos seus atletas. Um esporte milionário, ele ainda tem, com falta, é necessário utilizar produtos para que seja atrativo e que tenha investimento externo da sua própria comunidade, alheio à sua própria comunidade, para que ele possa ser, tenha viabilidade financeira, como se trata dessa maneira. Mas, então, 80% do, 80% não, até mais, 85%, do orçamento da Confederação Brasileira de Futebol Americano, ele é divino da taxa de filiação dos atletas e ele se resume a um investimento de 385 mil reais num ano. Então, com 385 mil reais a gente tem que fazer tudo o que a gente precisa de fazer. É uma realidade completamente distinta e que impossibilita a gente trabalhar muitas coisas. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente está, acho que, no momento do retorno liberado há 10 anos atrás. A gente destruindo processos de governança, processos de compliance, ajustando o nosso estatuto para que, no futuro próximo, a gente consiga uma vinculação junto ao COBE, vincular, não se filiar, porque a gente não é isso com espaço de venda, e isso possa abrir nossas portas. Então, a estratégia da Confederação Brasileira é tentar se posicionar como uma entidade íntegra, uma entidade transparente e que vincule os seus valores juntamente aos valores e interesses dos investidores. Falando agora sobre as ligas internacionais, não é somente a CFL que a gente tem em parceria, a gente também institui em parceria com confederações da região da América do Sul, na verdade, das principais confederações, inclusive, foi até um acordo que a gente celebrou recentemente, com a confederação do Uruguai, da gente, do Chile, são as maiores do Brasil na América do Sul, e a gente tem um impacto de colaboração e gestão. Na Europa, também, tem outras entidades que colaboram com o futebol americano no Brasil, e, basicamente, é em fomentar o intercâmbio dos atletas, técnicos e gestores, está aí em troca de experiências. E, por fim, sobre a NFL, a gente conseguiu, a Confederação Brasileira do Futebol Americano, ela conseguiu, primeiramente, a aproximação dela. A NFL, ela trata os seus negócios internacionais de duas maneiras, quando se trata de futebol americano fora dos Estados Unidos. A primeira é da maneira comercial, que ela começa a enxergar, o consumo do futebol americano fora dos Estados Unidos e começa a atacar esses pontos. Então, são, basicamente, dois jogos em Londres, na Rio da Tânia, e, normalmente, o Pro Bowl é realizado no México ou em algum outro local próximo. México, o país, vai depender de onde é a estratégia deles, de comercial, esse é o primeiro ponto. E, quando ele se trata de pontos, de questões atléticas, não comerciais, de questões de envolvimento, de gestão, de atletas, de técnicos da liga para o meio internacional, também é desdobrado em dois aspectos. O primeiro é, a NFL tem um programa internacional de atletas, onde os atletas do mundo inteiro, eles fazem parte desse programa, que eles, obviamente, também monetizam isso, comercializam isso, eles fazem como se fosse uma espécie de reality show para que equipes de determinada conferência da NFL possam escolher jogadores internacionais sem contabilizar no roster deles. Inclusive, nós temos um brasileiro lá, que é o Nuzão, do Paul Queiroz Neto, que participou desse programa no ano passado. E esse ano, tinha um brasileiro também participando do programa, que é o Otávio Morim, mas, infelizmente, ele foi cortado na fase final já do programa e continuou buscando o sonho. E o Otávio Morim também, antes, também na primeira parte, o Luiz Bolastro também participou desse programa. Então, essa é a linha que a própria NFL toca, que é o International Pathway, e tem uma linha que a NFL tem uma relação próxima com, vamos colocar entre aspas, que é a Confederação dos Estados Unidos de Futebol Americano, que chama USA Futebol. A USA Futebol, ela cria, ela funciona como se fosse uma World in Working, sabe, e ela cria esses programas de capacitação, de desenvolvimento para o futebol americano fora dos Estados Unidos, ela trabalha muito nos Estados Unidos, principalmente com desporto de formação e desporto educacional, se a gente lembra também que tem um desporto educacional no grupo dos Estados Unidos, eles trabalham em um sistema diferente, lá é muito mais valorizado, e então, desde o High School, desde o Bique Neninho, o criança já começa a praticar desporto, e a USA Futebol está muito envolvida com a High School, porque no colégio já tem a MCAA que toca esses processos. E, então, com a USA Futebol, a Confederação também buscou a vinculação dela, a gente primeiro teve que resolver por pendências anteriores com a USA Futebol, e agora começou a ter uma relação de mão dupla com a USA Futebol. Então, os próximos passos da Confederação é tentar trazer recursos da USA Futebol para cá, tanto financeiros quanto recursos humanos, para desenvolver e capacitar os tempos que estão aqui no Brasil. Entendeu? Então, assim é a diversão. Oi? Não, pode terminar. Não, é só sempre pensar em que o futebol americano, no Brasil, ele pensa em desenvolvimento, ele pensa em captar recursos, ele não está pensando somente no financeiro, o financeiro é essencial e crucial para o nosso desenvolvimento, entretanto, a gente sabe também que a gente precisa otimizar muito o nosso produto para que o financeiro consiga chegar em nossas mãos, então, o que a gente faz é tentar desenvolver a comunidade, entendeu? Em todos os aspectos. Só fazendo um paralelo bem interessante, quando o Ítalo fala da USA Rugby, me lembra muito o fato de lá atrás, na época amadora do rugby, na época a BR, chegou a ser filiada, inclusive, a RFU, a Federação Inglesa de Rugby, a Federação Inglesa de Rugby agia um pouco parecido com o que fazia a USA Rugby e do lado francês tinha a FIRA, a Federação de Rugby Internacional Amadora, que também tinha o seu trabalho de desenvolvimento para além do que era o IRB atual World Rugby, então, uma relação bastante interessante que a gente vê que tem braços múltiplos agindo, não somente a Confederação Internacional. Edgar, vou passar a bola para você, realidade dos estados, realidade do rugby estadual, quais são as necessidades, no fundo, para você, que você identificou a partir do momento que você assumiu a presença da FFRU e quais são os caminhos de captação. Existe agora uma proximidade maior com a Confederação, isso foi evoluindo recentemente com relação a desenvolvimento, mas como é que são as frentes para vocês captarem recursos? Boa, Victor. A Federação é uma realidade, então, é um abismo de diferença, embora conectado de baixo para cima, que eu costumo falar aqui, que a gente costuma observar e não só observar e ver a retórica. Ou seja, enquanto as confederações não se diferem tanto, embora haja um orçamento bem antagônico, o objetivo é totalmente diferente. O nosso objetivo como federação é estar conectado às comunidades diretamente, o dia a dia com as pessoas que tocam os clubes, o dia a dia com as pessoas que fazem o esporte acontecer na prática. Então, o primeiro ponto, a nossa grande e enorme necessidade é, na verdade, uma conexão com a confederação mesmo, no seguinte sentido, não que não haja, ela existe, é óbvia, cursos, preparações, árbitros que se conectam aos torneios nacionais, os clubes que participam de torneios, essa interface já é muito bem conectada. O que eu digo é de motivação, uma federação, ela motiva a criação de uma confederação e assim por diante. Não vou me alongar nisso, que é uma coisa óbvia. Então, uma primeira necessidade nossa é sim ter uma confederação que observe junto a sua federação e trabalhe conectado nessa comunidade, numa ramificação específica, no nosso caso, no nosso estado, a abrangência do estado do Rio de Janeiro. E como não há, por exemplo, uma federação do Espírito Santo, só para dar um exemplo pontual, nós acabamos, às vezes, abarcando as equipes do Espírito Santo que jogam o torneio aqui dentro, que participam dos nossos festivais infantis, das nossas ações sociais, cursos, etc, etc. Agora mesmo, nós estamos nesse período de corona, nós temos uma médica aqui do Rio de Janeiro com formação na World Rugby, ela está atendendo todos os atletas, todos os jovens, não só do Rio de Janeiro, mas também do Espírito Santo, do Clube do Vitória do Espírito Santo. Então, só para dar um exemplo de como a abrangência de uma federação é bem antagônica da confederação, que o foco acaba sendo muito mais a sua seleção nacional e o financiamento do sucesso desse trabalho, claro que sem perder a conexão com as federações. Então, o financiamento nosso não é muito diferente do que o Ítalo apontou, hoje vem basicamente da filiação dos atletas e da taxa de conexão dos clubes com o campeonato e com o subsídio mesmo da federação existir. Buscamos também pequenas leis de incentivo, limitadas, porque nós não temos aquilo que podemos chamar de um produto, ou seja, nós não temos uma seleção nacional para oferecer como uma contrapartida, tampouco um evento tão grandioso para que haja uma grande marca interessada em apoiar, então nós fugimos para pequenos apoiadores que podem subsidiar com parte dos custos operacionais de um jogo, de um evento, ou de algo que nós façamos uma ação como um curso, um workshop, nós conseguimos pequenos parceiros para espaço, enfim, insumos do dia e outros custos assim mais invisíveis, que a gente não olha muito no topo. Para a nossa formação, por exemplo, arbitragem, treinadores e atletas, é um trabalho direto dos clubes, muito incipiente, nós não temos nenhum clube aqui no Estado que tenha sua própria infraestrutura física, ou seja, uma sede, um campo, um local adequado para se treinar o rugby, se trabalhar o rugby nas suas várias frentes possíveis, sem perder os valores, mas nós temos algo que consideramos cabal e que fez a federação criar um norte nesse caminho que é o contato direto com comunidades muito pobres, acesso quase ínfimo de recursos e aí é uma antagonia enorme falar de recursos, por exemplo, de grandes empresas, a nossa realidade são pessoas que estão passando necessidade no dia a dia e o rugby acabou, o rugby aqui do Rio e em boa parte do Brasil acaba abraçando essas pessoas e aí a gente tem de se reinventar, não é um esporte só subsidiado por uma classe média que pode pagar uma taxa de filiação, mas é um esporte onde esse grupo e mais os pequenos apoios vão ter que subsidiar o maior grupo que nós temos que são as pessoas que não podem pagar se quer um centavo para comprar a sua própria chuteira, então é uma realidade totalmente distinta. Nosso trabalho no dia a dia aqui é não só dar suporte, suporte operacional, suporte de logística, suporte de gestão propriamente dita, mas um suporte até humano, pessoal, psicológico, muitas das vezes a gente brinca no nosso grupo de gestão quando a gente tem reunião que a gente funciona muito mais como psicóloga, das outras pessoas que fazem o rugby do que como gestão em si que é o que nós gostaríamos de fazer, mas para isso nós temos algumas frentes até eu notei para não me perder porque, Vitor, você pode me cortar porque eu vou na minha digressão vou embora aqui. As leis de incentivo, evidente, a nossa lei estadual de ICMS ela foi retomada apenas no ano passado, para quem ainda não sabe o Rio de Janeiro ficou muito tempo travado por conta da sua reestruturação financeira com a União, é um dos estados que mais deve a União, atrás de São Paulo, Rio Grande do Sul, então nós tivemos aqui um período muito travado da nossa lei de ICMS e aí não tínhamos como aprovar projeto estadual e a lei municipal ela é irrisória, ela inexiste, o recurso a captar dela dá muito mais trabalho captar e executar do que se para a gente não captar e vamos fazer o passar o chapéu para usar até a expressão que o Jean-Luc citou, ou seja, vai encher muito menos de trabalho, de volume de trabalho às poucas mãos que nós temos aqui no estado para isso. Então, a gente opta basicamente por aprovar editais que surgem, atualmente a gente tem sucesso com dois editais da ONU Mulheres junto com o Funduelas, é um trabalho voltado só para mulheres no rugby, trabalhando diretamente com meninas entre 13 e 18 anos, ou seja, base, 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 sem acesso ao básico de educação, ou seja, com grupo de risco enorme, não só para o Corona, já pegando a carona nesse momento que a gente está vivendo, mas da realidade social do dia a dia. E pequenos apoios justamente para fazer os projetos sociais em favelas, morros, em zonas de comunidade carentes mesmo. Temos pequenos parceiros como até algumas forças militares que cedem espaço para que a gente trabalhe dentro dos seus quartéis, não só eventos, jogos, como as atividades de comunidade, trabalhar com a comunidade, aula mesmo de rugby propriamente dito. Então, nosso trabalho focado é basicamente isso, foi norteado muito pela realidade em que os clubes encontraram no seu caminho, ou seja, os clubes foram criados para juntar uma galera e jogar, mas na verdade observaram uma molecada que ficava assistindo o jogo e não tinha como jogar, então foi mudando o eixo de propósito. E outras fontes de financiamento, evidentemente, que a gente não consegue acessar já há algum tempo, e aí por conta de uma retórica que não cabe a gente explanar muito aqui, não tem tempo, é justamente a parceria com a própria confederação e a Old Rugby, que poderíamos trabalhar necessariamente com esses recursos para desenvolvimento, uma vez em que nós entendemos a realidade de cada local, de cada cidade, de cada clube. E para não deixar passar, uma coisa muito importante é que como ex-federação nós trabalhamos muito conectado com os clubes e com os gestores dos clubes, são eles que na sua pequena parte, ou seja, no seu local, no seu bairro, na sua cidade, é que fazem esse trabalho de braço esticado da federação, é ele que capta junto aos seus parceiros locais, seus parceiros regionais com apoio da federação, o que a federação faz é sempre o apoio, é carimbar, dizer, olha, não, esse clube é filiado, ele desenvolve um trabalho tal, 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 ou seja, a gente faz exatamente o barco que a gente acredita que tem de ser feito, a gente dá o suporte para o clube local capital, ou seja, dá a referência, dá a segurança, às vezes até a conta nossa da federação é depositado alguns recursos que depois são redestinados para os clubes uma vez para, porque muitos clubes até não têm uma estrutura muito sólida, Vitor, de ter uma conta no nome do clube, às vezes é o cara que é o presidente, a conta dele, que mistura com o salário dele, com outras coisas, então essa barafunda, a gente lida com isso na veia, e embora a gente possa criar mecanismos para ir melhorando essa situação, e desde que a gente assumiu a federação, na verdade, um pouco antes do trabalho de dois anos antes de eu assumir, nós tocamos esse barco de começar a cobrar a estruturação documental dos clubes, e aí estamos falando de cadastro de atleta, basicamente, hoje é um dos estados em que cobra todos os itens de cadastro no CNRU, que é o sistema da CBRU, todos os itens, os mesmos que a CBRU cobra, ou seja, tudo, é um volume de trabalho enorme para os clubes, mas isso vem fazendo com que os clubes se organizem e consigam, aqueles que conseguem sobreviver a essa, a toda essa metralhadora de burocracia, vem conseguindo sobreviver e ficar, e a gente conseguir uma estabilidade boa com essa ação e com esse foco, esse eixo direcionado às pessoas, e por fim, sem deixar de destacar que o nosso esporte, ele é essencialmente amador, e ainda cultivamos esse vínculo, ou seja, de fazer o grupo de pessoas que administra, que gere o seu clube, ou a própria federação, ou o seu projeto, entender que é dentro daquele universo em que as soluções vão aparecer, ou seja, não vão chover soluções de cima para baixo, embora a federação aqui esteja atenta para isso, estamos trabalhando forte, estamos criando retórica dessa administração para cá, eu não falo de mim, falo da administração mesmo, pessoas maravilhosas, criando a retórica de ter projetos aprovados, editais aprovados, para que tenhamos esse histórico para acessar recursos maiores, estamos falando de Petrobras, outras empresas que costumam apoiar com recursos maiores para que a gente possa deslanchar para o Estado inteiro, e ainda sem deixar de estar dentro desse eixo, é a federação que mais tem projetos sociais filiados a ela, dentro, debaixo do braço, ou seja, não são clubes, não disputam campeonatos adultos, não disputam campeonatos que seria chamado de rendimento, alto rendimento, mas fazem parte dos projetos juvenis, dos festivais de infantis juvenis, muitos projetos sociais que eles sim captam os recursos e ajudam a federação com esse intercâmbio de prefeitos, secretarias, secretarias de governo, para que a gente faça esse grande cadeado, esse grande link e feche sempre esse ciclo de conversa. Sobre o propósito, assim, só para fechar mesmo, eu te prometo, o propósito acabou virando para esse eixo muito mais dos valores do rugby, o Jean já destacou e fez uma fala maravilhosa sobre os eixos e o que motiva o rugby, que são os valores propriamente dito, e isso é essencial para a gente preservar alguma sanidade num esporte tão contundente, de pancada mesmo, o respeito, o respeito é o que a gente trabalha aqui, o dia a dia, então, o respeito não só pelo clube, mas pelo projeto, pelo atleta, pela criança, enfim, pelas pessoas que compõem a nossa cadeia. E dentro disso tudo, o que a gente pode esperar para nós é ter esse trabalho um pouco mais conectado mesmo com o Brasil como um todo, não só com a federação, mas com outras federações, e isso é o que avançou, na verdade, e eu estou até para responder da sua pergunta, o que avançou foi uma conexão maior entre as federações, as outras cinco federações, e também o pessoal da Bahia que foi convidado nas nossas reuniões, ou seja, se tiveram presente, a gente fortaleceu a nossa sociedade, entender as nossas realidades e dificuldades e encontrar o nosso ponto em comum, olha, a gente trabalha isso, aquilo, tem coisas que a realidade de um estado para outro vai divergir, é evidente, tem um estado que tem um pouco mais de padrinhos no sentido bom da palavra, ou seja, tem as leis já muito mais consolidadas, como o caso de São Paulo, e o nosso caso está começando agora, estamos tateando essas leis de incentivo aqui, mas a gente encontra pontos em comum e a gente tem conseguido esse diálogo maior com a CBRU, eu atribuo muito a essa conexão que houve entre as federações que é muito saudável. Pessoal, boa, vamos passar para uma outra questão então, que é a questão dos eventos, então, já que a gente falou desse universo de como financiar as federações, vamos falar um pouquinho dos eventos que conecta diretamente com tudo isso, teve pergunta agora também, que foi pergunta para o Ítalo, com relação a, já passo em Tombalo para ir para falar sobre esse assunto, que é a questão dos eventos que a confederação de futebol americano tem produzido, ele pergunta de trazer eventos internacionais como a CBRU fez, depois, obviamente, vou passar essa pergunta para o Gianluco sobre os eventos que a CBRU faz, mas se a confederação de futebol americano tem olhado para esse tipo de evento envolvendo sessão brasileira em eventos maiores, mas também, aí eu já desdobro a pergunta para você, porque eu sei que você, vocês têm os eventos também de clubes que a própria confederação organiza e que andaram aí enchendo estádio e tudo mais, então, por favor, sobre a questão dos eventos da confederação. Perfeito, vamos lá. A confederação em si, ela desenvolve alguns eventos nacionais e internacionais, mas ela trabalha em questões de parceria e de chancela. Primeiramente, a competição principal, as competições nacionais, as principais competições nacionais, elas são chanceladas, então, ou seja, há ligas privadas, elas organizam as competições nacionais e a confederação, ela chancela, ela torna aquela competição uma competição oficial. E a confederação também organiza algumas dessas linhas. Eu estou falando de duas modalidades diferentes. O futebol americano, como vocês conhecem, sendo praticado com equipamentos e tudo mais, a liga desenvolve as competições nacionais. Já o flag futebol, que é uma modalidade de puxar a bandeira, ele é desenvolvido pela confederação na sua integralidade. Com relação às seleções, a gente tem os processos de treino e os processos de disputa, de jogos. A gente tem também disputas de amistosos e tem disputas de competições. No futebol americano, o último jogo disputado pela seleção brasileira, que é o Brasil Monsters, foi disputado em dezembro de 2017, lá no Mineirão, contra a seleção da Argentina, que são as fotos que vocês estão vendo aí. No flag futebol, já foi a competição de Copa do Mundo, onde o Brasil está em sexto colocado, mundialmente falado, tanto no flag feminino, que foi a seleção que foi representar o Brasil, quanto no futebol americano, que em 2015 teve a última Copa do Mundo, que foi adiada, estava conversando com o Vitor um pouquinho antes de a gente entrar, justamente sobre esse processo. Então, só um adendo até para você ter falado, o flag andou melhorando também a questão de competição e extensão de flag. Eu sei que o flag entrou para os Jogos Mundiais, World Games, né? Exatamente. Acabou de entrar, então, ou seja, eu acredito, como gestão da confederação, que o futuro do futebol americano está muito vinculado ao flag, muito mais vinculado ao flag do que o futebol americano, como a gente conhece, isso para práticas desportivas no Brasil. É muito mais fácil você implementar o flag na formação e no desporto educacional do que o futebol americano. O futebol americano depende de diversos equipamentos, então, precisa de muita coisa, o cara precisa fazer um investimento alto, o atalho precisa de fazer um investimento alto para que ele possa disputar esses jogos. E quando a gente fala de flag futebol, o investimento é mínimo, ele precisa de um tempo, o produto local e as flags que podem ser feitas como bandeiras de TNT, você pode cortar um TNT e fazer bandeira. Então, faz muito mais sentido para a confederação desenvolver ações voltadas para flag futebol do que o futebol americano. Entretanto, o futebol americano é o que é comercial, é o que é realizável, é o que é rentável, que a gente consegue vender com maior facilidade, ele é mais atrativo aos olhos do investidor. O Ítalo Marques trabalha na construção do jogo, ele perguntou sobre essa questão da popularidade da NFL, de como você reverter isso para a popularidade do futebol americano brasileiro, então acho que conecta também um pouquinho com o que você está dizendo. Ótimo, perfeito. Já vou entrar nesse assunto. Então, ou seja, com relação aos eventos, só para finalizar, é mais fácil a gente vender o futebol americano equipado, que é chamado pela Federação Internacional de Teco, é mais fácil de vender ele porque é mais fácil de associar ele à NFL. Entre tanto, é mais fácil para a gente, faz mais sentido a gente fomentar e desenvolver o flag futebol, porque o flag futebol é mais fácil de ser implementado principalmente na base do esporte educacional. Esse é o ponto. Segundo ponto, por que é tão difícil realizar jogos das seleções brasileiras de flag futebol, masculino e feminino, de futebol americano, masculino e feminino? Porque a gente, como eu disse um pouco mais cedo, a gente tem muito pouco recurso. E esse pouco recurso que a gente está fazendo com ele é basicamente colocando a configuração em conformidade de lei e desenvolvendo processos de governança, de governança e transparência. Então, a gente está em um processo bem embrionário do que a configuração tem potencial de se tornar. é tão difícil realizar eventos então depende muito de captação de projetos de lei incentivo porque a gente sabe que o empresário colocar o empresário ou o investidor colocar o dinheiro do próprio posto dele vai acontecer basicamente do dia que falou de a gente ficar passando o chapéu para ver se a gente consegue arrecadar alguma coisa. Então, é muito difícil a gente ter contado com estratégias desenvolvidas nesse sentido. concorre na sua pergunta do Italo Marques e é uma pergunta que faz completamente sentido e inclusive faz parte do planejamento estratégico da confederação o futebol americano ele é o futebol americano desculpa o brasileiro que construiu o futebol americano é o terceiro maior clube do NFL. O Brasil é o terceiro maior clube do NFL então constantemente a NFL tem estudado o Brasil como um mercado não somente para vender seus produtos camisas produtos topos físicos qualquer coisa nesse sentido mas também para vender o produto de jogo vender o produto um espetáculo que eles vendem como espetáculo então a NFL já está em contato com a Secretaria dos Esportes do Estado de São Paulo ela já fez o levantamento de estádios aqui no Brasil então ou seja a NFL já está estudando o mercado no Brasil e a confederação tem colaborado com informações para ela tanto de praticantes tanto de consumidores e o maior desafio da confederação como eu falei para ter um arranjamento estratégico é tornar o consumidor da NFL em consumidor do futebol americano no Brasil isso é um desafio porque é um choque para o consumidor quando ele se depara com um produto da NFL ele se depara com um produto de altíssima qualidade com um acabamento fino então porque a NFL ela movimenta bilhões de dólares em cifras e quando a gente está falando do futebol americano no Brasil a gente está falando de uma realidade completamente distinta que é embrionada na sua prática é embrionada na gestão é embrionada em todos os aspectos então é bom porque o pessoal se atrai pelo esporte mas aí você tem uma perspectiva de entregar algo que você não consegue entregar hoje é difícil porque o futebol americano ele sempre fica nessa expectativa de tentar alcançar o ponto antes o patamar da NFL então a gente se preocupa com os detalhes é importante então hoje a gente já vê equipes aí dentro da Liga BFA desenvolvendo na competição nacional já vê equipes que trabalham o conceito de match day que trabalham o conceito de apresentar mais atrações que sejam somente o jogo então você vai lá a equipe ela coloca DJ dos intervalos ela coloca team leaders para se apresentar sei lá tem equipe que sempre tem um espaço para vender comercialização de produtos da equipe food trucks ou qualquer coisa nesse sentido cara eu fui num jogo com a equipe em Belo Horizonte na América do Clube os caras colocaram uma feira de adoção de animais então ou seja eles estão sempre tentando buscar atrações a própria equipe da América do Clube mesmo coloca sempre playground porque ela quer atrair família ou seja o brasileiro o futebol brasileiro já está tentando trazer esse conceito de match day e implementar na cultura do brasileiro em construir esporte esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é apresentar também como telespectador porque é difícil talvez a gente conseguir tirar a pessoa de casa para ir espetar ao vivo assistindo ao vivo aquele espetáculo então a gente começa a investir também em transmissões e o cara tem a transmissão da NFL e o padrão da transmissão da NFL é ESPN e a gente tem uma transmissão onde a gente pode investir sei lá 4 ou 5 mil reais na transmissão que é basicamente duas câmeras com pote seco entendeu então ou seja é uma realidade completamente distinta que quando se compara os dois produtos a NFL com replays em 30 ângulos diferentes e o futebol americano conduz com duas câmeras diferentes é um choque de realidade então é um desafio tentar converter o consumidor da NFL para o futebol americano no Brasil mas são coisas que a gente tem que tentar trabalhar otimizando o produto tanto o Edgar como o Jean-Luc tem paralelos para fazer com essa fala do certamente eu vou passar primeiro para o Jean-Luc então Jean-Luc CBRU ela se propôs já pelo menos quase uma década na prática um pouquinho vamos colocar em uma década tem se proposto a fazer eventos da Sessão Brasileira que consigam se conectar seja com um público em geral um público que está vendo a televisão jogos com o patrocinador enfim eventos de estádio da Sessão Brasileira e isso recentemente teve duas frentes uma frente que são os jogos muito grandes a questão de Barbarians a questão de Mauro e o Blacks e os jogos que são os jogos mais digamos rotina da Sessão Brasileira a América do Jogo Champions e também tem a questão dos eventos de final de campeonato brasileiro que a CBRU fazia em estádios agora isso acabou sendo de uma maneira um pouquinho cortada como é que vocês têm pensado em adaptar os eventos da CBRU às necessidades da confederação e do público porque são frentes distintas tem vários tipos de produtos aí na mão da confederação para trabalhar em termos de evento então vamos lá quando a gente fala em eventos e produtos vamos falar dos nossos três públicos então um dos primeiros públicos é a comunidade são aqueles que estão mais próximos do jogo jogadores familiares treinadores árbitros aqueles que estão dentro da prática o segundo grupo são os fãs hoje o Bob Monitor nos dá 4.7 milhões de fãs e o terceiro grupo são os investimentos patrocinadores as marcas então o evento que para nós infelizmente ainda se limita como você bem disse ao jogo é o momento onde conseguimos juntar todos os três públicos para um momento de magia você colocou agora o jogo Blacks Maury foi realmente mágico eu estava nas arquibancadas e a emoção indescritível no entanto quando se fala em evento tem que dar mais tem que entreter mais eu vou fazer um paralelo o jogo que eu fui ver pessoalmente de futebol americano na Flórida e bom também tem um jogo de futebol americano mas tem um monte de coisas acontecendo em paralelo junto e nós ainda não aprendemos a fazer isso de forma a transformar a experiência do espectador numa coisa inesquecível então os jogos é um produto quando nós fomos fazer jogos especiais com grandes seleções tipo Barbarians ou Blacks isso trouxe o público temos jogos não decidimos não fazer isso em 2020 por questões de reestruturação mas queremos que os jogos que você disse normais Test Match ARC e as as finais dos campeonatos femininos e masculinos possam ser eventos de boa experiência não só o jogo então nesse aspecto a CDR1 a gente coloquei lá o propósito de formar as seleções e desenvolver todo o Rádio Brasil para os patrocinadores nós somos uma plataforma onde as seleções são um produto nós temos o nosso público fãs e a comunidade próxima e nós temos que entreter tanto os fãs quanto os públicos para oferecer ao patrocinador o maior retorno possível a maior experiência e quando nós falamos em retorno a gente sempre se depara com esportes que tem números de audiência muito maiores do que o nosso e em uma conversa com o investidor que está investindo no Rádio Chile eu perguntei para ele por que o Chile e não o Brasil e ele perguntou por que a penetração do Rádio no Chile é muito maior do que no Brasil sim é verdade no entanto é uma penetração um pouco mais alta numa população de 18 milhões de habitantes no Brasil ela pode ser mais baixa mas são 222 milhões de habitantes e aí voltando para casa fui atrás das informações e achei algumas coisas interessantes então para fazer um inventar um indicador de penetração eu soubei todos os followers de redes sociais da Argentina Chile Paraguai Uruguai Colômbia e Brasil e aí eu vi que bom longe na frente está a UARA Argentina com 800 mil seguidores das suas redes sociais nós chegamos em terceiro lugar com 300 mil e o Chile chega a 65 mil então fazendo esse comparativo com a com a população e depois ainda jogando dando uma uma redução por conta da nossa renda per capita que é menor do que a do que o chileno ver um pouquinho qual seria a nossa potência de mercado a conta deu que o nosso raio atualmente é 2.7 vezes mais potente do que o mercado chileno agora estou falando do mercado consumidor para as marcas que poderiam investir mais em nós aí viajei mais longe com isso mas bom e se quais são os dois países que teriam então essa penetração maior e a Argentina aparece de cara na 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 memória mas o país que tem a maior penetração é o Uruguai por este indicador que criamos e aí eu fiquei brincando hoje para ver bom o que que poderia ser o Brasil se tivéssemos a mesma penetração que a Argentina e o fator de nós podemos ser 13 vezes maior então quando se vê o trabalho que a SEMER fez durante os últimos 10 anos o Raib se tornou realmente muito mais popular às vezes a gente ainda se sente pequeno talvez seja um pouco do nosso complexo a gente fala de vira-lata e eu quero dizer que não deveríamos mais o sentir assim então sim somos muito maiores do que só perdemos para a Argentina de fato em números absolutos e para quem para a marca quiser investir na gente prometemos vamos supor se já multiplicamos por 3 ou 4 nos últimos 10 meses podemos continuar a pegada e lá na frente podemos ser 13 vezes maiores do que somos hoje nós estaremos falando em 70, 80 milhões de fãs de Raib no Brasil então o trabalho é justamente cativar isso conscientizar as marcas somos sim um bom investimento mas por que poderia ser isso? o Raib é o segundo esporte coletivo mais praticado no mundo a Copa do Mundo de Raib é o terceiro evento de esporte mais visto no mundo não tem por que em algum momento o Brasil chegar perto desses é só uma questão de trabalho e de fé paixão do nosso lado e fé do lado das marcas mas o futuro existe depois outros produtos que nós temos temos endomarketing então oferecemos palestras e workshop com as equipes com palestras e nós temos jogadores que tem 10 anos de seleção temos jogadores que hoje viraram treinadores e fazem do Raib a sua profissão então coisa que quando comecei 30 anos atrás isso era completamente impossível eu hoje tenho a oportunidade e a sorte de fazer parte desse ciclo de profissão e emprego que o Raib hoje dá então quando nós citamos trabalhos sociais e aí eu digo todas as vezes que eu ouço as histórias das federações e dos clubes é sempre muita emoção no pastoral metade das crianças vem de comunidade quando eu vejo as yaras a proporção é mais ou menos a mesma então temos um potencial humano no Brasil gigantesco e o esporte o Raib começa a ser hoje uma possibilidade de vida para muita gente então temos um mercado de trabalho além de ajudas sociais que são doação dentro desse mundo Raib normalmente se coloca fazer o último paralelo Edgar porque as federações para mim embora dedico ainda pouco tempo são parceiras que vão nos ajudar a fazer o Raib de Grande então muitas vezes num organograma se vê a confederação em cima as federações ramificadas para baixo e depois os clubes a imagem que eu tenho na cabeça é um pouco diferente eu vejo a confederação como o tronco da árvore ele sempre tem que ser seguro forte as confederações as federações teriam todos os galhos e toda a copa da árvore aquilo que é visível aquele que vive aquilo que nos fornece oxigênio seriam todos os clubes depois dos workshops finalmente temos os cursos de workshop então temos os cursos para certificação de word driving e temos os cursos que agora nós estamos dando de graça para toda a comunidade que é um pouco para retribuir para todos os brasileiros aquilo que nós investimos no alto rendimento nos últimos 10 anos e sobretudo nos últimos 5 então essa transferência de saber vai ser feita durante muito tempo em prol dos jogadores em prol dos clubes em prol dos treinadores e em prol dos árvores então dentro desse mundo de jogadores temos algumas estrelas a última é a Thalia que foi eleita no circuito mundial de 7 como a jogadora mais rápida do mundo depois em produtos bom, por fim depois do workshop ah, esqueci isso que eu ia dizer e agora nós estamos formando os jogadores árbitros que ser árbitros internacionais então temos o Cauã que entrou agora e temos o primeiro painel de mulheres da Thalia Joaibu entre a árbitros internacionais e o Brasil teve quatro árbitras escolhidas então tanto o rol feminino quanto os árbitros o Brasil está sendo muito, muito bem representado por fim em termos de produtos sim, temos camisas etc já tivemos webstore e nós vamos reconstruindo ela de novo e se possível nós vamos fazer muitas coisas dessas serão não operadas diretamente por nós porque não temos espaço nem o suficiente para fazer tudo com excelência Júlio Luquias você tem uma pergunta que veio do Júlio Aguiar que eu acho que na verdade se conecta com bastante daquilo que você falou que era com relação a como que a CEDA Rio tem trabalhado essa penetração falando de rugby escolar enfim mas acho que o nosso tempo já está um pouquinho esgotado de qualquer maneira acho que você já deu um panorama disso mas se você quiser retornar depois também esteja à vontade eu vou passar a bola para o pode falar não pode falar vai Edgar sei que eu tenho bom sobre a penetração é feita é o desenvolvimento e isso é feito no braço efetivamente pelas federações e pelas e algumas ONGs sim Edgar então pensando esse campo ainda essa questão dos eventos o Rio de Janeiro tem a sua vocês certamente não tem a mesma questão dos mega eventos que não tem a confederação o prazer de de rugby ou de futebol americano mas tem a questão tanto de conseguir manter os torneios engajados os clubes engajados no torneio saudais e também de como onde você onde você vai realizar tudo isso para conseguir fazer as ativações do torneio e aí evidentemente que já pintou aqui a questão do campo olímpico lá da UFRJ então por favor Boa já tinha até separado para falar sobre o nosso maravilhoso campo que não existe mais falando dos eventos vou falar primeiro do dia a dia e vou falar também de de oportunidades que eu acho que nós desperdiçamos enfim mas para dar uma linha do Rio de Janeiro como foco principal os nossos eventos é manter o jogo Vitor e quanto a isso exatamente o que você falou você já deu a semente da resposta é manter o jogo é manter os clubes engajados para que tenha jogo porque é o primeiro evento onde primeiro a comunidade se encontra e o primeiro grupo sensível a comunidade que é família aparente cônjuges enfim e afins dessa comunidade são os atletas treinadores preparadores físicos médicos etc então é manter isso e o que nós identificamos é investir mais no Rugby 7 de um tempo para cá olhando para o nosso um guibo aqui do Rio de Janeiro porque a identificação era óbvia os clubes não têm quantitativo de pessoas para arcar com um jogo de 15 mas para o 7 começaram a se movimentar para e aí a gente encontrou um caminho interessante não posso chamar de sucesso ainda porque eu prefiro ver isso acontecer ao longo de mais tempo e olhar essa linha do tempo e tirar um recorte mais objetivo mas nesse recorte de 3 anos que nós enfiamos um evento de 7 ano inteiro ou seja um torneio de 7 ano inteiro tivemos aí o reavivamento de alguns clubes que já estavam já tinham parado suas atividades e o surgimento de novos clubes que não conseguiu enxergar a um médio prazo jogar o Rugby 15 que é o rugby mais tradicional mas que no Rugby 7 passaram ali a tocar bola treinar e ter esse circuito de treino captação jogo organização etc e com isso nós fomos trazendo mais gente para dentro do bar isso é o nosso evento principal mas eu queria falar tocar também outros eventos que para nós é muito importante sem perder o foco do que eu falei na primeira fala que é o nosso propósito que é o retorno às comunidades que são os eventos sociais isso é o nosso maior é o que nós temos maior volume aos festivais enquanto os vinis os eventos com a comunidade e os próprios projetos que acontecem com o apoio incondicional da federação dentro do que a federação consegue apoiar nós não temos recursos para repassar mas nós temos ali um arcabouço de redes para colocar em conexão e alguns clubes que já desenvolvem esse trabalho mas recorrem a federação para suporte com médico com arbitragem que é o que nós fornecemos não só para os clubes mas também para cima então esse elo da federação que foi o que o Jean traçou a gente olha a federação na verdade como a grande base de tudo a base do meio entre os clubes e a confederação no nosso desenho institucional aqui mas que os clubes é o grande pilar evidentemente então os clubes eles formam dentro dos seus quadros atletas árbitros, médicos, fisioterapeutas e que vão prestar esse serviço à federação e também a federação com essa expertise e com essa organização vai direcionar evidentemente atletas de bom rendimento árbitros, médicos e treinadores aliás visto agora a iniciativa do Portugal e toda a comissão técnica do alto rendimento do Brasil e de identificar vários treinadores que estavam aí ocultos para os olhos do alto rendimento nacional apenas esse singelo momento de olhar de trocar ideias ver o volume de treinadores que se descobriu uma outra coisa quanto ao evento que eu aí vou tocar no que nós desperdiçamos eu acho que nós desperdiçamos a Olimpíada infelizmente ela aconteceu evidentemente teve uma adesão de público boa muito maior do que se esperava na verdade eu participei pessoalmente de um evento do Impacto do Rugby Impacto Rugby que fez a experimentação das pessoas junto com a Debra e outras pessoas que coordenaram isso aqui no Rio antes de entrar na arena então eram pessoas a maioria dos casos nunca ouviram falar de Rugby mas ganharam ingresso ou compraram ingresso para ir ver a modalidade porque o preço era mais acessível do que outras modalidades e nós fazíamos ali uma espécie de ambientação da pessoa então ela chutava passava a bola tacleava um tackle bag e aquilo foi um marco de evento para nós e sem perder a conexão com a expertise de eventos que a gente já realiza aqui o Estado através dessas pessoas de impactar a comunidade com uma espécie de amostra grátis do que seria o jogo do rugby então esse é o evento de impacto pessoal ele acaba não tendo esse link ainda com apoiadores mas é através daí que nós nos tornamos conhecidos nos locais nas empresas nas cidades prefeituras etc e a Olimpíada o campo de rugby por exemplo ele é só para ficar claro assim eu acho que a gente já falou muito disso você mesmo já fez várias matérias no site sempre esclarecedoras o campo ele pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro é propriedade inviolável da Universidade ou seja é uma Universidade Federal é uma autarquia administrativa ela tem suas próprias gestões ela não está subordinada a nada e a ninguém no Brasil então ela determina o que faz o que deixa de fazer com o campo o que nós oferecemos ali já depois de todo o problema que eu acho que nós perdemos ou seja porque como é nível federal eu entendi entendo até hoje que na época a Confederação deveria ter feito esse elo com a Universidade garantir esse campo como um patrimônio para a comunidade do rugby não só para o Rio de Janeiro mas um lugar onde a seleção pudesse vir fazer um camping por exemplo ou ter uma troca entre a seleção e os atletas de alto rendimento do Estado à época nós tínhamos uma academia que enfim é um assunto mais específico nosso do rugby do dia a dia mas eu acho que isso nós perdemos não adianta mais chorar mas é só para pontuar que eu acho que nós perdemos esse time o que nós tentamos recuperar como relação federação e universidade é um apoio ou seja nós administrarmos o campo como um palco para o nosso jogo os nossos eventos e a universidade ter o cuidado da nossa parte a sala de aula porque é essa discussão que está aqui a universidade enxerga o campo não como um campo que nós nossa é um campo de rugby é o primeiro específico do Brasil com uma grama adequada etc etc a universidade enxerga aquilo como mais uma sala de aula e mais um custo em que eles não conseguem enxergar a obviedade de continuar mantendo então nós tentamos com parceria mantivemos por um ano com os nossos fôlegos aqui pessoais do próprio conselho daqui da federação eu pessoalmente que trabalhei administrando o campo no dia a dia mas não dá chega uma hora que você não tem braço para tocar o trabalho adequado e a universidade não enxerga aquele trabalho que nós enxergamos nós estávamos tratando do nosso grande patrimônio segundo o nosso ponto de vista a universidade via que nós na verdade estávamos ali atrapalhando porque tinha jogo numa data e eles queriam ter uma aula naquela mesma data então começaram a surgir conflitos dessa natureza para citar um exemplo claro até para fixar na mente todo mundo nós tínhamos um evento nacional que era o que eu ia tocar também os eventos nacionais principalmente o super service feminino que é o grande evento que o Niterói organiza todo ano aqui no Rio de Janeiro é o maior evento que aglomera o maior número de pessoas tanto atletas como todo o staff e também público que vai assistir nos jogos é o grande evento em que nós temos uma mobilização evento de campo sem citar o de praia que é o último que se der tempo eu vou falar ainda esse evento aconteceu na UFRJ em 2017 e quase foi cancelado pela própria administração do UFRJ dois dias antes do evento porque havia uma aula não comunicada anteriormente à federação que estava programada para o mesmo horário do jogo e foi uma reunião estressante enfim por fim mantivemos o evento mas a relação com a universidade se deu em que eles enxergaram a gente como um problema para que eles tocassem o dia a dia deles no caso as aulas e daí a relação se estremece e eles não queriam mais conversar com a federação e só topavam a partir daí conversar com a confederação só para a gente nós aqui do Rio de Janeiro a gente está perto já do encerramento do programa eu estou tentando estou correndo até estou até ficando tenso só para você correndo de verdade com qual está sendo a estratégia da confederação em termos de low-how de prática em termos de campo para os eventos de vocês você fala diretamente com o campo com o campo de rugby daqui do UFRJ como vocês têm contornado a situação para conseguirem espaços para fazer os eventos eu acho que a realidade da maioria do Brasil é compartilhar campos de futebol alugá-los e se não tiver jogo marcado no dia ou seja os clubes correm muito com isso um caso de sucesso que nós temos aqui é o Maricá o Grêmio Náutico Maricá vou mandar um abraço ao Thiago ele consegue lá na cidade por uma intervenção da cidade a prefeitura da cidade muito aberta é a única cidade que tem destinado recursos Bolsa Atleta Municipal por exemplo aqui no Rio de Janeiro onde ele consegue cadastrar os atletas do esporte a receber uma ajuda mensal e também com o campo de um clube que é o Clube Grêmio Náutico Maricá que reserva um dia específico para que ele possa tocar os eventos lá todo o resto não tem essa facilidade então tem de alugar um espaço para jogar só para finalizar a coisa do campo de rugby como nós não temos mais ele ele ficou no passado ele agora é um pasto sem trave sem nada a gente quer muito tentar recuperar mas como eu já tentei explicar aí é uma situação praticamente insolúvel a curto prazo e o evento o outro o Vitor que é o evento de praia o clube aqui do Rio que é o Rio Rugby faz um evento há mais de 15 anos acho que está chegando há 20 anos já que é o maior evento de praia do Brasil o Brasil seguramente recebe aí 32, 35 clubes mais de mil pessoas envolvidas diretamente nos jogos mais o público na praia de Copacabana que é uma referência mundial acho que dispensa falar o que é o que é a praia de Copacabana no verão do Rio de Janeiro é um impacto de público assim estrondoso então é isso Vitor a situação contornada é essa é disputar braço a braço espaço para o futebol pessoal não tem mais tempo para a gente fazer as perguntas de todo mundo eu vou passar para rodadas de encerramento peço aí para cada um até uns dois minutinhos de encerramento senão vai estourar vai estourar o tempo para passar a bola depois para o Marcelo mas antes de mais nada o último tópico que a gente queria falar é a questão da integração então acho que a fala de vocês final pode tocar no assunto integração como que as confederações estão fazendo para integrarem todos os seus stakeholders como fazer primeiro para integrar o país trazer o país todo para junto da confederação e os seus diversos atores jogadores, treinadores e patrocinadores como interligar todo mundo num trabalho só Ítalo, por favor e muito obrigado pela participação lógica eu que agradeço demais aí pelo espaço obrigado Vitor obrigado Marçal que fez essa ponte aí obrigado o Gianlui e o Edgar também pela colaboração as palavras que vocês deram aí de fato agradeceram bastante o nosso debate vou começar me despedindo e agradecendo as pessoas queria mandar um abraço para o Ítalo Marques que é da CBRU grande parceiro meu Virgílio Francesco também que é um grande parceiro e sempre me ajudou bastante relacionado a confederação brasileira de futebol americano sempre foi um apoiador da nossa comunidade e falar um pouco desse processo de integração também mandar um abraço para todo o pessoal que tanto o futebol americano dando o rio que assistiu a gente aí e para a CBRU que é a nossa maior patrocinadora investidora da nossa confederação o processo de integração como a gente tem feito o Gianlui comentou muito bem aí dos eventos que tem falado e falou sobre um pouco dos eventos técnicos científicos e é o que a gente tem buscado hoje hoje a confederação do Brasil americano ela desenvolveu um braço acadêmico para que ela possa capacitar o seu mercado quando eu falo mercado são de fato os stakeholders então lá dentro desse espaço desse braço acadêmico que é um site é um academy é um de academy igual a CBRF que eu tenho dela lá a gente desenvolve conteúdo artigo científico e conteúdo voltado para capacitação direta desses stakeholders em específico e ali também incentiva esses conteúdos então você entra no site acadêmico cfabrasil.br ela tem muita coisa voltada a isso está entrando coisas novas tem todas a gente gravou vários cursos inclusive o Virgílio gravou um de gestão bem legal com a gente eles são de forma global o futebol americano ele está ele é praticado em todo o país então a gente tem que tentar se atentar a atingir globalmente todo esse pessoal então é o que a gente fez online de forma presencial os eventos técnicos científicos eles são baseados basicamente no Congresso Brasileiro de Futebol Americano do Encontro Nacional de Gestores de Futebol Americano são organizados pela SCORE também a Confederação de Chancela desses eventos então o Congresso Brasileiro de Futebol Americano ele consegue reunir 100 técnicos 150 técnicos de futebol americano no Brasil para desenvolver basicamente essa classe específica assim como os gestores abordam topos de diversos aspectos de gestão então gestores de clube de etidade de administração do esporte federações de confederação estão todo mundo presente nesses eventos então é basicamente o que a confederação tenta fazer para integrar é desenvolver os seus stakeholders ou seja pegar essas pessoas desenvolver as habilidades delas para que elas possam performar melhor na área de atuação delas eu acredito que esse seja o caminho eu copio muito do que é isso certo que foi a CBR nos últimos 10 anos e tenho conversado com diversas outras confederações mando um abraço para a Nath Falapina também que eu converso muito com ela e com todo o pessoal que eu tenho conversado é sempre nessa intenção a gente precisa desenvolver otimizar processos criar novos processos que sejam funcionais e possibilitar essa integração e comentário então mais uma vez só queria agradecer de novo Vitor Marcelo todo mundo que possibilitou essa conexão um grande abraço ao João Luque um grande parceiro Edgar e obrigado pelo espaço e pela possibilidade Muito obrigado Ítalo foi fenomenal acho que você trouxe a possibilidade de a gente mostrar contextos esportes que podem dialogar nos seus problemas e nas suas soluções nas duas coisas isso é muito importante para a gente crescer junto Jean Luque tem uma das perguntas que teve aqui também foi do Monk lá do Niterói abração para ele ele perguntou com relação ao processo justamente de integração aí estava falando justamente de como a confederação pode fazer para trabalhar sempre junto com as confederações com as federações estaduais aí também pensando na questão de expansão para todo o país então por favor para encerrar muito obrigado pela participação foi sempre muito bom falar contigo e como é que a confederação tem trabalhado essa integração da comunidade bom obrigado pela pergunta eu responderei a pergunta no meio do meu agradecimento aos vários públicos que constituem o Raipel no Brasil então meu primeiro agradecimento é aos jogadores porque nem sempre é fácil jogar ou praticar ou ganhar ou melhor ainda perder então o Edgar citou a desmotivação quando não tem jogo então aos jogadores por favor teimam saibam se hoje é difícil quando eu jogava 35 anos atrás era bem mais e estamos aqui hoje com mais de 60 mil praticantes no Brasil o segundo grupo que eu vou citar são os clubes e aí é um é um é um agradecimento com muita admiração eu sei o que é tocar um clube no vou dizer entre aspas no meu tempo lá atrás o clube eram duas ou três pessoas base o capitão e o seu melhor amigo então como eu fui capitão do Castelo por mais de 10 anos eu sei exatamente o que é trazer um clube nas costas com apenas a contribuição de cada jogador dentro desse contexto uma gratidão imensa para todos os voluntários que acreditam nesta paixão que é o rugby e tocam os clubes as federações que são no fundo o nosso meio de conexão do rugby de alto rendimento a comunidade e aos clubes então para que o rugby se desenvolva nós temos que ter muitos jogos muitos jogos muitos muitos a estratégia do CERTE pode multiplicar isso de forma mais fácil e esse trabalho mágico que as consórcio confederações conseguiriam fazer então meu agradecimento às seis confederações que estão oficialmente ligadas a nós um forte abraço para aquela da Bahia com a qual já tem bastante contato eu gostaria que se juntasse às seis e a federação do Mato Grosso sobretudo defendida por o Michel e o seu equipe do Melina por fim por fim não antes a equipe da CDRU sim todos os jogadores são 110 que estão jogando com a gente então com vocês de vocês espero um jogo impecável vocês são um modelo para todos os jogadores do Brasil então é um bom jogo um comportamento impecável respeito aos valores e espero que a maioria de vocês depois do jogo possa retribuir a comunidade trabalhando para ela ou de forma profissional ou de forma voluntária e aos nossos fornecedores de recursos governos World Rugby e com muito carinho as marcas que nos suportam há tanto tempo em particular ao Bradesco e a Heineken que há 10 anos estão com a gente a Tim que embarcou o ano passado a Livelo que entrou e agora vai patrocinar o campeonato masculino de 15 e a CVC que é um fundo de investimento que faz um trabalho muito específico para nós de identificação e suporte de talentos que vêm de comunidade então a todos esses meu muito obrigado e a conexão é feita no todo dia conversando os recursos eu gostaria que fossem maiores mas eu fico feliz por enquanto tá certo Janouk muito obrigado sempre aberto mostrando para a gente como está o trabalho muito obrigado e Edgar o Marcelo já está ali preparando o sorteio já tem sorteio pessoal que está aqui na live para estar acompanhando o Rugby Talks então Edgar palavrinha como você tem feito para engajar porque afinal de contas as federações estaduais precisam da questão de criar estratégias para engajar as pessoas para trabalhar os clubes engajar os clubes no trabalho conjunto então como é que tem sido a estratégia muito obrigado pela participação Valeu Vitor primeiro agradecer enorme o espaço meio que intruso entre confederações e ter uma federação aqui também para mostrar essa realidade mais aqui de baixo agradecer a todo mundo que trabalha nas federações não só aqui do Rio mas é um grupo de pessoas voluntárias ou seja pouquíssimas pessoas são remuneradas nas federações então trabalho de voluntariado e agradecer a todos os outros presidentes das outras federações aí você está nominalmente nós vamos brigar comigo o Jota o Bruxo o Maris o Renatão e o Daflas grande abraço porque essa foi uma conexão que eu vou destacar mais uma vez foi uma conexão que deu muito certo entre nós federações e entender a realidade e aqui na base o Conexão Vitor é grupo de WhatsApp cara reunião 24 horas com a galera né dos clubes presidentes de clube treinadores motivadores porque às vezes o presidente é presidente mas quem toca o clube é um outro cara então o canal aberto com essa gente o dia inteiro recebendo mensagem eu acho que isso fez funcionar é muita coisa tá ou seja não só através de modelos oficiais de uma nota oficial de um e-mail oficial mas essa conexão diária com o nosso grupo de pessoas que tocam o barco né treinadores presidentes enfim fez com que essa motivação e esse engajamento acontecesse e vinha acontecendo né vem acontecendo há algum tempo aqui no Rio e aumentando também né claro todo mundo passa por dificuldade a gente tem clube que passa um ano ou outro por dificuldade um torneio que tem de abandonar mas na média a gente tem conseguido manter esse engajamento focando nas pessoas né então focando diretamente nas pessoas buscando o contato direto entender a o que é a dificuldade para cada um resolver e a federação está aqui junto junto mesmo a gente usa até esse slogan nosso que a gente não não diz que é só um slogan mas foi algo que nós construímos mesmo coletivamente que é o crescendo juntos então vamos crescer clube e federações juntos não 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 conseguimos visualizar uma federação mega estruturada e os clubes aqui sem ter um CNPJ sem ter uma conta no banco por exemplo estou usando linguagem bem bem simples que é para entender o nosso abismo em relação às confederações que estão tocando barco em outra instância em outros oceanos a gente toca aqui na Baía de Guanabara é muito mal assim e macambuse mas é esse o nosso foco e o agradecimento à pessoa que está no dia a dia lá pintando o campo entregando água essas pessoas que nós enxergamos que fazem o jogo acontecer para que depois tenham atletas de bom rendimento que vão para uma seleção que vão viajar o mundo para disputar um possível torneio internacional sem essa pessoa que pinta o campo e que leva água dificilmente a gente conseguiria sonhar e como nós estamos sonhando aqui bem alto com o rugby no Brasil então também quero dizer que se a gente se enxerga pequeno e não está totalmente errado o raciocínio mas também podemos nos enxergar grande porque não porque já foi alcançado muita coisa nesse tempo e a cada pessoa de cada clube de cada federação que trabalha dia a dia faz parte desse crescimento tanto quanto a organização e a governança das federações e confederação de cima e mais uma vez agradecer Marcelo House of Rugby Portal do Rugby por esse espaço e agradecer todo mundo que assistiu mandou perguntas porque isso é muito importante valeu valeu Edgar tem muita pergunta mesmo a gente vai buscar de alguma outra maneira interagir com o pessoal depois evidentemente o nosso tempo é limitado a gente não iria conseguir absorver tudo mas acho que várias perguntas importantes a gente conseguiu introduzir dentro do debate e para o pessoal poder participar e agora Marcelo o sorteio o pessoal está muito aguardando esse momento maravilha vocês estão me ouvindo bem aí gente perfeito perfeitamente